Em virtude das eleições, as mudanças dentro de um calendário especial criado pela Assembleia Legislativa para este ano começaram em 6 de abril. A partir desta data, foi realizada uma sessão a mais em algumas terças, quartas e quintas-feiras. Em julho, o recesso parlamentar foi suspenso para garantir a continuidade dos trabalhos. A partir do dia 22 de agosto, as sessões e reuniões de comissões não serão realizadas. Estas atividades retornam na semana do dia 13 de setembro. Já na semana entre os dias 20 e 27 de setembro, as reuniões e sessões também serão interrompidas, retornando após o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 2 de outubro. O calendário especial foi aprovado pela mesa diretora e pelo Colegiado de Líderes de Bancadas para garantir que os trabalhos não sejam prejudicados em função das eleições. O planejamento mantém o número de sessões previstas para o ano.